A escassez de água em várias partes do país deixou o Rio de Janeiro em alerta. A equipe responsável pela utilização dos recursos hídricos do Rio Paraíba do Sul se reuniu para planejar soluções para a bacia que corta três estados brasileiros. Serão necessários 120 dias para construir as obras de diminuição da vazão do rio. A bacia do Rio Paraíba do Sul, com mais de 60 mil quilômetros quadrados de área, responsável pelo abastecimento de quase 7 milhões de pessoas, tem sido motivo de preocupações. A soma dos quatro reservatórios que formam a bacia, hoje com 6% de sua capacidade, levou as autoridades a implementar ações emergenciais. A decisão da Agência Nacional de Águas e dos comitês que administram a bacia é diminuir a captação de água do rio para 110 metros cúbicos por segundo. O objetivo da redução de vazão é o quê? É preservar mais água nos reservatórios, para exatamente a gente não ter que usar todo o volume morto. Não ficar numa situação igual o Cantareira vive hoje, praticamente sabendo se a água vai dar ou não para todo ano. Pelo menos 16 municípios dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo estão perto de sofrer sérios impactos com a escassez. A medida preventiva depende agora de ações burocráticas para ser colocada em prática. O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul estima que 13 milhões e meio de reais sejam destinados para a obra, que deve estar em funcionamento até junho deste ano. Em alguns locais a gente está mudando a captação, em alguns outros a gente está colocando flutuante, em alguns outros a gente está colocando bomba, estão colocando bomba para que eles consigam captar a água do rio. O Ceivap pretende alcançar no mês que vem 15% da capacidade da bacia. A educação ambiental e a conscientização de todos passam a ser importantes quando a meta é evitar futuras crises de abastecimento. A gente precisa estabelecer programas de educação ambiental de uso racional da água. Se a gente fizer direito à gestão de recursos hídricos, conscientizar a população que ela use realmente o necessário, a gente não teria problema de fazer, de falta d'água, desse problema dessa escassez hídrica.